O presidente Dutra anunciou hoje o rompimento das relações com a União Soviética. A justiça declarou ilegal o Partido Comunista Brasileiro. Dentes mais fortes, sorriso mais branco, uma boca saudável, use G.C. O creme dental que garante tudo isso e muito mais. Atenção, atenção. Getúlio Donner e Vargas vence a seleção de 1950. Bota o retrato do velho travesco. Bota no mesmo lugar. Digitivo Bás, seu dó. Seu estômago, Sara, sem dó. E agora, se delicia em com o maravilhoso bolero cantado por Calvim Peixoto e Angela Maria, Contigo Aprendi. Com o maravilhoso bolero cantado por Calvim Peixoto e Angela Maria, Contigo Aprendi. Com o maravilhoso bolero cantado por Calvim Peixoto e Angela Maria, Contigo Aprendi. Com o maravilhoso bolero cantado por Calvim Peixoto e Angela Maria, Contigo Aprendi. Contigo Aprendi. Com o maravilhoso bolero cantado por Calvim Peixoto e Angela Maria, Contigo Aprendi. Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo? Que possa o iluminho qualquer dia deste mundo? As coisas boas que eu contigo já vivi. E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que eu te conheci Não tem cause do brilho cantado por Calvim Peixoto e ação da brasileira. Legenda por Sônia Ruberti